Vamos para a região Nordeste, viu? A polícia ocupa novamente o Morro do Eucalipto em Teoflotone. Desta vez, eles estão em busca de câmeras de vídeo monitoramento instaladas na região por integrantes de facções criminosas. O repórter Antônio Peço está acompanhando o caso e tem informações aqui pra gente, né, Antônio? Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a Polícia Civil realizou uma operação. Eu só gostaria que colocasse aí primeiro um vídeo de oito segundos, porque esse vídeo, Nicomédias, foi determinante para que a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, retornassem à comunidade do Eucalipto justamente para poder localizar exatamente, olha aí, Nicomédias, esse cidadão fazendo um patrulhamento, aí ele olha pra cima e nas mãos desse cidadão, Nicomédias, um fuzil, calça munição 556, mas outras munições também, você entende mais de arma do que eu, pode comentar. Mas esse vídeo foi determinante para que as duas instituições solicitassem do Ministério Público 16 ordens de busca e apreensão e a partir daí começou, na manhã de hoje, a Operação Vigia. Operação Vigia por quê? Um dos objetivos foi recolher pelo menos 16 câmeras de monitoramento eletrônico, que eram gerenciadas de um ponto específico da comunidade do Eucalipto, onde eram vigiados, Nicomédias, a movimentação de pessoas, mas também de infratores, que poderiam atacar a comunidade do Eucalipto, mas também a movimentação da polícia, Nicomédias. Essas câmeras de segurança foram retiradas hoje e com determinação, com ordem judicial, as equipes inclusive fizeram busca e apreensão de outros objetos. Olha aí, é isso aí, é justamente esse computador aí, Nicomédias, a central de monitoramento que funcionava na casa de um cidadão. E aí, ele é o mesmo do vídeo que aparece e que estava com esse fuzil Nicomédias, que foi apreendido. Então, a importância dessa Operação Vigia hoje, além de retirar essas câmeras, além de descobrir essa central de monitoramento, olha as imagens aí, eram 16 câmeras Nicomédias que monitoravam toda a comunidade, além da prisão do cidadão que estava com esse fuzil, ele é um foragido da justiça, que foi recolhido, foi cumprido, o delegado Arthur Vieira manuseia aí o equipamento que estava em poder do cidadão, além de pistolas 9mm com munições. Então, uma operação bastante exitosa para a segurança pública, Nicomédias. E o comando, as autoridades que participaram, inclusive na coletiva, na manhã de hoje, com a participação do Ministério Público, uma novidade, geralmente as coletivas são apenas com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, mas o Ministério Público também participou da apresentação do resultado final dessa ação, Nicomédias. Logo mais, no MG Record, nós vamos trazer mais detalhes da Operação Vigia. E hoje ela foi realizada na comunidade do Eucalipto, no bairro Manuel Pimenta, Nicomédias. Mas o comando das forças de segurança promete, o comando promete que essas ações serão estendidas para outros pontos da cidade, onde também existe a possibilidade da presença de pessoas à margem da lei, com armas, munições e, inclusive, isso é outra ação. Será mais uma ação, a Operação Vigia será estendida a outras partes da cidade para impedir esse confronto entre facções. Lembrando, Nicomédias, que essa semana a cidade de Teoflotone completa 40 dias sem crimes contra a vida. E a missão das forças de segurança em Nicomédias, justamente, garantir que essa contagem amplie mais, de preferência, que não tenhamos mais crimes contra a vida, principalmente nessa questão de confrontos de facções em Teoflotone, Nicomédias. É, Fó Antônio, e é importante, né, quando você traz esse número aí desse período, né, como aquelas placas que ficam na porta das obras, né, estamos há tantos dias sem acidentes, né, é como se tivesse uma placa na entrada de Teoflotone, estamos há 40 dias sem homicídio. Por que é importante esse número? É um tempo até curto, mas comparando com a quantidade de morte que vinha acontecendo aí, decorrentes desses conflitos recentes, a gente tem que comemorar, sim, esse número, né, a ausência de homicídios. Alguns não são totalmente preveníveis, né, às vezes a pessoa tem um problema lá, por exemplo, um homicídio passional. Como é que a polícia vai prever isso? Mas esses decorrentes dessa briga territorial, é importante que a polícia ocupe seu espaço e foi fundamental aquela primeira imagem que o Fó Antônio chamou aqui, e foi por onde a polícia fez esse monitoramento, né, a polícia viu ali. Parece até, Fó Antônio, você pode me corrigir? Aí, essa imagem aí, ó, parece até uma imagem de drone ou eu estou falando grande besteira aqui, ô meu diretor? Parece imagem daquela aeronavezinha, né? É, não é? Porque parece que ele olha pra cima lá, tipo assim, identificando que tem... Porque o dono faz um barulhinho, né? Quando ele movimenta, ele faz um barulhinho assim, né? A pessoa está no QAP ali, como diz a linguagem aí, né? Está ligada, viu o movimento, né? Os cachorrinhos dormindo lá de cá dentro, e a polícia viu lá. É um momento lá, ele está com um fuzil na mão, e a polícia em cima disso aí, naturalmente, com as imagens, monitorou, mostrou lá pra meritíssimo juiz, né? E esse monitoramento é autorizado também pela justiça. A importância de a gente falar aqui, né, Fó Antônio, da integração do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, com as polícias, né, a polícia civil, polícia militar e a polícia penal, né? Tem dado resultado aí, rodoviária federal também, militar rodoviária, é um complexo, né? Tudo isso tem gerado esse benefício aí de 40 dias sem o Fó Antônio contando de homicídio aqui de Teoflotone, e que permaneçam mais 40, mais 40, mais 40, e mais 40, e mais 40 dias de paz para Teoflotone. Meu amigo fã Antônio Pesso, boa tarde pra você, eu fui sem educação aqui, nem cumprimentei você, autarquia! É porque eu falei contigo mais cedo no telefone, achei que nós já tínhamos conversado. Forte abraço em você, Vitor Cui! É, são feras!